1, 2, 3, 4... Minha oração Ouvir que a patueira Apresso verdadeira Que ilumine o meu baião Meu baião Nossa senhora da penha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas é questão patueira Dessa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu amor Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu amor Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu amor Nossa senhora da penha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas é questão patueira Essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Venha, venha Venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu amor Venha, venha Venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Venha Trazer paz para o nosso lar Venha 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 E aí